Deputado, bancada, Partido Democrático e o Parlamento Nacional, questiona intervenção do Ministério da Administração Estatal, lhe o secretário do Estado, assunto, toponômia da organização urbana no município de Lili. Neve continua, dona e vendedores, sira, mãe, lei e a política, ato cria condição, vacina. jetzt gerade, lhe o trotuar, ela, ela, ela aceita. May be, governpon usистa con a cidadão justo. Sira-raba, emak, ki update, emak, estraran e inikia fácil a tuh halo. May be, dela barak emak atama sesãn ilegal, sira-lhe halo gebrekan gebrekan atu bele a tua situasão silaneisannya. Agora, o objetivo é que a polícia esteja, o objetivo é que a polícia esteja, o objetivo é que a polícia esteja. Imagina que a polícia esteja, que o objetivo é que a polícia esteja, o objetivo é que a polícia esteja, o objetivo é que a polícia esteja, a minha foto que a pele é aberta e fatiga, a terceira taxa, a ser a pele e a ser a moda a minha becicuante a pele.